Boa noite pessoal, então, Consul, 13 kg, Max Economia, cesto sem furo, vocês já sabem como ela funciona, por dentro, por fora, dispensers, que todos funcionam, filtro, que funciona igual de todas as lavadoras que possuem esse tipo de filtro, ou seja, não funciona muito bem, não tem trava, acionamento por imã, e o inovador cesto sem furo, que lava 13 kg de roupa, usando 107 litros de água, o que eu considero econômico, porque ela lava, realmente, bastante roupa, a gente pode acompanhar nos vídeos, tem ciclos bem específicos, cada nível de água, ela traz um tipo de agitação diferente, temos um e dois enxágueis, tem como reaproveitar a água da lavagem e do enxágue, ou só de um ou de ambos, fica a seu critério, tem uma exclusiva função eco, que é uma bosta, para que serve o enxáguei eco, por exemplo, coloquei uma carga no nível 4 e ativei o eco, o que ela vai fazer, ao invés dela encher a lavadora de água até o nível 4, ela vai encher 10% a menos, então vai dar mais ou menos aqui, assim, de água, aonde que eu usei a função eco, quando eu coloquei lavar pano de prato no nível 2, eu coloquei o eco, porque ela podia usar menos água para fazer o enxáguei, então, dependendo do tipo de roupa, o que você vai lavar, às vezes você quer uma lavagem com mais água e enxáguei com menos, seu critério, às vezes você precisa disso, mas eu não vejo como uma função muito útil, podia ser um eco, aonde usa só o spray aqui, ou podia ser até triplo, né, tem gente que gosta de usar 3 enxágueis, ciclos personalizados, que a gente pode acompanhar, todos os tipos de agitação, o nível fácil, né, para quem não tem muita ideia sobre como lavar roupa, ela vem com aquele copinho medidor, peraí, ela vem com o copo medidor, aonde você pode usar, por exemplo, nível 1 de água, nível 1 de sabão e nível 1 de roupa, nível 2, nível 3 e nível 4, dizem que por ano, se você usar essa dosagem, você tem uma economia de até 600 reais, em sabão em pó e água, porque você vai economizar os dois, é interessante, né, para quem não não tem muita noção de quanto sabão colocar, é, lógico, se a roupa estiver muito suja, compensa você aumentar o nível, mas isso aí vai ser o critério, conforme você vai aprendendo a lavar roupa, você vai descobrindo as roupas que precisam de mais sabão e as que precisam de menos, é, recomendo muito a lavadora, não estou fazendo propaganda da consa, porque eu não faço propaganda de nenhuma máquina e a máquina veio é boa, a gente vê que é boa, a máquina veio é ruim, a gente vê que é ruim, essa daqui vai para a casa de uma amiga minha, então, daqui uns 4, 5 meses a gente pode acompanhar mais vídeos e problemas recorrentes do sistema ou alguma outra coisa assim, então, é, breve teremos mais vídeos também para acompanhar como está a longa duração dela, então, vai para a casa de um brasileiro normal, a gente vai usar a máquina do dia a dia e aí a gente vai ter, e aí a gente vai ter, é, o parecer, ciclos, é, não tem do que reclamar, tempos muito bons, dispenser, eu jogo sabão embaixo, jogo amaciante aqui, diluído, muito interessante, e assim, é uma compra bem racional, na internet aí, consegue encontrar ela até por 1.450 reais, lava uma boa quantidade de roupa, esse agitador é bem interessante também, é isso aí pessoal, fica aí mais um teste de uma lavadora, qualquer coisa, só deixar nos comentários, até mais aí né, vamos mostrar, ó, dá para a saída, ó, dá para a saída, ó, dá para rasa, dá para a saída do dia, ó, dá para a faixa, ó, dá para a saída do dia, ó, dá pronto, dá pra ela, dá para FAZ, ó, dá para a saída do dia